Circuito de Cross, as margens do Rio e eu tenho esse jipe verde aqui, meu amor Simbora, tentar o nosso melhor aqui, tentar não bater, quer dizer, bater o mínimo possível Porque bater a gente vai, né? Sabemos que amiga é como? Batedora Esse jipe ele já ajudou a gente há um tempo atrás, opa! Já ajudou a gente há um tempo atrás E agora, tomara que ajude a gente aqui, se não vencer, vai ficar numa posição muito boa Então, já ultrapassei aqui, estou em sétimo lugar Opa, calma aí, ui! Pensei que fosse sair da pista Não, querido, se eu não vou, você não vai Se eu não vou, você não vai, querido, não me venha com churumelas Se eu não passo, ele não passa, neguei Tá maluca... Ih, caraca! Nossa! Nossa! Oh, não valeu, não valeu, mano Vocês viram que tinha um negócio no meio, eu fiquei totalmente desnorteada Ah, não vale, cara, jogo robô pra eu perder Não, não, tô muito chateada, força Como é que vocês me botam do lado de um negócio de carro abandonado? Eu crente que tinha aparecido outro carro abandonado ali pra mim, né? Já ia ficar como? Caraca, um carro abandonado, Mariana, sei o quê Pô, não, grilei, grilei Tô grilada Sai, sai! Sai daqui com essa tua... Carro feito caramba aí, rapaz Sai com essas Halux aí, tudo capota Mete o pé, rapá! Vamos ver se eu consigo melhorar aqui a minha colocação Eu tenho receio De capotar Não de capotar, ó, de girar E perder velocidade Que aí, eles me passam na minha frente E eu não quero isso, né? Então Tira o pé do acelerador ali, que não é necessário Ui! Vai, vai! Ainda bem que a gente tem esse jipe aqui Olha lá, ó De novo Sai! Agora tem que voltar pra cá, né, Bianca? Não adianta ir... Ui! Não adianta ir pro canto, não Nhenhenhenhenhenhen Deixa o like, que ainda não deixa o like até agora nesse vídeo aqui, hein? Ui! Caraca! Vai, 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 vai Todos os jipes ali, um atrás do outro, ó lá Os três jipzinhos E comigo quatro Meu Deus, Bianca Aprende a desacelerar na curva, meu amor Tenho problema de desacelerar na... Não! Calma, desculpa, gente Eu sei que é chato Dei mole Eu tenho problema de desacelerar na curva Eu não sei qual é o meu problema, tipo Eu sou muito ligada na velocidade Aí eu quero... Fazer o quê? Passar geral Aí eu vou, bato todo mundo E não passo porcaria nenhuma Ainda bem que esses carros são... Isso! Isso! Sai daqui! Sai já daqui! Sai daqui também! Ui! Caraca, mané! Tô em terceiro, tô em terceiro Posição boa, posição boa Sai fora, Hilux! Nem sei se é Hilux, gente Tô falando que é, mas nem sei Sai! Segundo lugar no... Gente, vim aqui no meio do vídeo mesmo Tunar o nosso carro Por quê? Porque sim Porque ele não tá muito bom Ele tá bom, o jipe Mas ele poderia estar muito melhor Então, eu vou pegar uma melhor configuração que possa ter aqui Melhor tunagem que possa ter Pro nosso jipezinho Pra gente ganhar de todo mundo E um milhar geral Né? Só que não tá aparecendo aqui Tem que esperar carregar as configurações Vamos lá Esse aqui é... Tem que esperar todo mundo carregar Por enquanto... Sete... Tá, por enquanto esse Esperar os outros carregarem aqui, gente Aí eu vou... Carrego, né? Vamos ver aqui Oito, seis... Calma aí Deixa eu ver esse aqui Esse era... Sete, ponto, oito Sete, dez, dez, seis, ponto, nove Oito, seis Dez, dez Sete, ponto, nove É, esse aqui tá... A velocidade tá mais Sete, ponto, cinco Esse é maior de velocidade Só que de dirigibilidade é seis, ponto, oito Esse é sete É, mas esse aqui tem mais velocidade Vamos ver esse aqui Sete, sete Oito Eles nunca conseguem botar a velocidade E de dirigibilidade Junto, né? Sendo bons os dois Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar aquele que é oito Oito Seis, ponto, oito Deixa eu ver Tem um aqui que é oito também Não, não é esse Oito, ponto, um Não, mas ele é... Ai, nossa, gente Esse seria bom Deixa eu ver Sete, ponto, nove Sete, ponto, zero Oito, ponto, um Tá, vai esse aqui Vamos baixar e instalar Já tunei ele, gente Agora eu tô olhando aqui As pinturas Eu acho que eu vou colocar essa Já que esse é bem Ele é mais baixado Mas acho que eu vou colocar Essa aqui Ah, não, essa aqui Ah, não, não quero Eu quero uma colorida Vou colocar essa vermelha Porque a outra que a gente Estava usando já era verde Então não tem lógica Colocar uma verde Num negócio que já é verde, né? E agora vamos voltar lá Pra ver se eu vou conseguir Ficar em primeiro lugar Com o jeep tonado Nossa, o carro da Monster ali Ou do Monster? Eu não sei como fala A marca Monster Mete pé Bianca, calma Você tá alterada Você tá alterada Não se altere, querida Eu tentei fazer uma maldade ali E me ferrei Menino, para Você tá cantando assim, filho? Tá se sentindo a melody, é? Aí As coisas se complicam Porque a gente tem que fazer o quê? Curva, né? E por que eu sou amiga das curvas? Não Mas o Marcos é, né? Porque ele tá Tentando roubar minha posição Sai, Marcos Sai! Não, filha da mãe! Nossa, Deus Não Carregue as coisas Do cenário Porque elas te deixam mais lenta Mas você tem a ponto É legal Eu quero pegar um deles Na mesma curva Eu nunca consigo Tem que ficar atirando Pé do acelerador Não posso deixar, não Ai, meu Deus Ai Meu Deus Morreu todo mundo que tava ali E eu também Peraí, meu filho Meu filho Tô tentando roubar pra você ali Nossa Vai, vai, vai Se ele não entrar na minha frente Eu passo Ui Passei primeiro Nossa senhora Também morri Não estou mais aqui Nem as placas, né? Que elas vão comigo Porque elas gostam de mim Pelo menos não tem árvores, Bianca Para de reclamar Ai, meu Deus Vai Gente, eu tô Super nervosa Porque eu fiz besteira Ai, ai Ô, maldita curva Quer dizer, bendita curva Nada de nomes pesados Vai, vai, vai Vai, 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 vai Lá na frente tem um muro O muro me segura Ai Vai Estou eu olhando ali no mapa Pra não deixar eles me passarem Agora tem que garantir mais velocidade Aqui Mas não fazer besteira Porque eu quase fiz Yes Ganhei Ah, deixa eu lá Ok I heard you like to get away I heard you like to stay out late I heard you had a couple I heard you like to go Obrigado.